O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. As prisões de autoridade no Brasil, outras já estão presas, outras de forma preventiva sendo presas. Por que essas prisões basicamente? É pela forma de buscar governabilidade. É muito comum em alguns estados, em algumas prefeituras, se fazer a mesma coisa. O chefe do executivo, vou falar do presidente da república, oferece Petrobras, BDS, Banco do Brasil, estatais e ministérios em troca de apoio. O que acontece no futuro? O que vocês estão vendo agora? Prisões de autoridades. Além de ineficiência do Estado e corrupção. Zilá tem seis anos e como toda criança dessa idade, ela frequenta uma escola regular, algo que não era comum há alguns anos para alunos com síndrome de Down. Ela está na escola. A mãe de Zilá é uma das organizadoras do Caminha Down, em Brasília, evento que acontece anualmente em várias cidades do Brasil. O próximo será neste domingo. Não é uma caminhada apenas para as pessoas com síndrome de Down e para as suas famílias, mas para toda a sociedade, para todo mundo estar junto, para adquirir as informações, para desmistificar determinados preconceitos e para poder reafirmar os direitos das pessoas com deficiência, da pessoa com síndrome de Down, e fazer uma grande festa para esse dia. A síndrome de Down é uma alteração genética nas células que acontecem durante a divisão embrionária. A pessoa com a síndrome tem necessidades específicas de saúde e aprendizagem, mas nada que impeça o convívio social e o desenvolvimento de potenciais e habilidades as mais variadas possíveis. O ex-presidente Michel Temer passou a primeira noite aqui na sede na superintendência da Polícia Federal. Ele está no terceiro andar do prédio. Como é ex-presidente da República, tem direito a ficar numa sala de Estado maior. Por isso, foi colocado na sala do corregedor da Polícia Federal. A sala tem banheiro privativo, um frigobar, ar-condicionado, e no local foi improvisada uma cama e agora, pela manhã, vai ser instalada uma televisão. Ontem à noite, Temer chegou aqui por volta das sete horas e recebeu apenas a visita de Carlos Marum, ex-ministro de Michel Temer. Ele é advogado, mas disse que veio até a sede da Polícia Federal como amigo. Mas Carlos Marum acabou aproveitando o fato de ser advogado para conseguir conversar com Michel Temer. Durante a conversa, ele disse que Temer está tranquilo. Foi tratado com dignidade e respeito, mas está muito triste. Apesar disso, Michel Temer acredita que o caso vai ser resolvido rapidamente.